Que namorar eu quero mais é liberdade Já se foram quatro anos naquela universidade Hoje eu tô solteiro e feliz Curtindo a vida e badalando com os parceiros por aí Esse ano me formo na faculdade Já se foram quatro anos naquela universidade Chega de Roma sim, eu me estou muito bem, não vou me iludir Agora que caiu a ficha, eu tô solteiro e muito feliz Que namorar eu quero mais é liberdade Vou pra gandar e abençoar com o pessoal da faculdade Eu tô no lucro, ser solteiro é o esquema É galorinha, a ruivinha e depois sem a morena Que namorar eu quero mais é liberdade Vou pra gandar e abençoar com o pessoal da faculdade Eu tô no lucro, ser solteiro é o esquema É galorinha, a ruivinha e depois sem a morena Hoje eu tô solteiro e feliz Curtindo a vida e badalando com os parceiros Esse ano me formo na faculdade Já se foram quatro anos naquela universidade Hoje eu tô solteiro e feliz Curtindo a vida e badalando com os parceiros por aí Esse ano me formo na faculdade Já se foram quatro anos naquela universidade Já me formei, agora eu quero onda Tirar o barato com os parceiros de responsa A noite é toda nossa, vem comigo na balada Dançar agarradinho juntinho com essa gata O swing tá nervoso, a breja tá gelada A pista tá bombada de mulher interessada Então é tudo nosso, vem pra cima que eu te beijo É tudo que quero, o calor e o seu desejo Aqui SP, presentou nossa cidade Rap sertanejo, o som da melhor qualidade Sempre envolvido, daquele jeito Sempre lado a lado, o grande hermete, Matheus Cordeiro Oh, oh, oh Yeah João Leste Que namorar eu quero, passei à liberdade Vou pra gandaia, vou zoar com o pessoal da faculdade Eu tô no lucro, ser solteiro é o esquema Pega a lourinha, a ruibinha e depois vem a morena Hoje tô solteiro e feliz Curtindo a vida e badalando pros parceiros por aí Esse ano me formo na faculdade